Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal Suelen Moraes Crochê. E hoje eu vou mostrar a produção de mais um lindo parzinho de tapete de crochê, que ficou maravilhoso. Esse aqui tá um pouquinho diferente do que eu venho trazendo, então, fica ligadinho pra vocês verem. Vou começar pesando essas peças. Um tapete, 360 gramas. O outro tapete, 355 gramas. Gente, lembrando que eu trabalho com fio 8, tá? Por isso que as peças ficam, assim, pesadas. Mas, gente, o resultado do fio 8 é incrível. É uma peça que fica, assim, pesada, do jeitinho que as minhas clientes gostam, né? Então, eu acho maravilhoso trabalhar com esse fio, porque o assentamento da peça é perfeito. Vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou essa maravilha. Gente, olha só que lindo que ficou. Essa combinação e esse formato, ele já tá bem conhecido, né? Muita gente já trabalhou dessa forma. A minha inspiração veio lá do canal da Loren. E esse aqui é o tapete Cris. Dessa vez, eu não fiz o tapete Fátima. A pedido da minha cliente, que ela pediu pra fazer no modelo espiral. Então, acabou ficando o modelo Cris, né? Só que eu fiz com seis florzinhas. E apenas duas carreiras de ponto leque. Mas, não deixa de ser o tapete Cris lá da Loren. Eu vou deixar a videoaula na descrição do vídeo pra vocês, tá? E também o formato, a distribuição de cores. Também inspiração lá do canal da Loren, gente. Olha só que maravilhoso que ficou. Vou falar aqui as cores que eu trabalhei pra vocês. Esse multicolor é a cor 41. Olha só que lindo, gente. Ele tem tons de vermelho, bordô. E aqui chega a ser, assim, quase um rosa médio, né? Puxando pro vermelho. Maravilhoso, gente. Combina com as três cores que eu acabei de falar pra vocês. O verdinho é a cor 38, gente. Esse verde é maravilhoso. Eu não deixo faltar ele aqui no meu estoque. Porque ele combina com todas as cores. Ele acende a peça. Deixa uma combinação, assim, bem alegre, né? Então, eu não deixo faltar esse daqui. É a cor 38. Aqui, eu utilizei o bege areia. Que tá maravilhoso. Combina com qualquer cor também. E o vermelho, né, gente? Que não pode faltar. E todo esse material, pessoal, é da LM Barbantes. Os cones de um quilo de barbante custam 18 reais. E os multicolores maravilhosos custam apenas 10 reais. Bora lá fazer o seu orçamento. Fazer uma cotação de frete, tá bom? Vou deixar o contato aí na descrição do vídeo. E também nos comentários fixados. E, pessoal, esse parzinho aqui ficou medindo 65 por 45. E tô vendendo ele aqui no meu atacado pra revenda. A 20 reais cada tapete. Tá 40 reais o parzinho. E ele já tá no meu primeiro kit aí, pra uma cliente maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. Esse tapete aqui já é dela. E tá fazendo parte aí do atacado pra revenda. Porque pra vender, assim, um parzinho, eu vendo a 50 reais o par, tá bom? E no atacado ele sai a 40. Então, gente, olha só que lindo. Tenho certeza que minha cliente vai amar essa combinação. E, gente, como eu gostei da medida que ele ficou, a medida padrão aí que eu tô fazendo pro atacado pra revenda, né? Que é entre 63 e 65 centímetros. Ele ficou com 65 por 45, tamanho excelente, maravilhoso. Eu vou querer, assim, fazer mais desse jeito aqui no espiral também. E deixar vários parzinhos na pronta entrega, de várias cores diferentes, né? Então, quero trabalhar também com esse modelo. Tem bastante bases ainda pra trabalhar no modelo Sônia. Vou trabalhar também no modelinho Silene e também nesse aqui, gente. Pra ter uma variedade, né? Variedade de estilo de distribuição de carreiras, da base aqui também, né? E tem que ter, né, gente? Pra cliente poder escolher. Pessoal, então, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!